Dito isso, vamos chamar agora, senhoras e senhores, diretamente da Argentina, o argentino mais querido do Brasil. Aqui está, pode soltar a vinheta, porque está aqui o nosso querido Gustavo Segre. Fala, Segrezito. Como é que você está? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Pegando fogo, Argentina, hein? Olá, que tal? Eu fui lá. Pegando fogo, você estava lá. Eu estava lá. Quando eu fui, o dólar estava 394. Já passou de 500. Uma semana depois, voltei, estava 500. Está 500 de tralala, né? Eu vou te contar agora um dos assuntos que eu trouxe, é como você pode destruir uma moeda em 20 anos. Como? Mas eu vou te mostrar com exemplo. Ó, menor. O Segre, mas você sabe qual é a minha preocupação? Você sempre fala isso. Você acha, porque aqui eu vivia a hiperinflação. Você estava aqui na época do Sarnica? Fiscais do Sarnay. É, na época do Sarnay foi difícil, cara. Era terrível a hiperinflação. É horrível. É horrível você viver com a hiperinflação. Mas você não sabe o preço de nada. Então, a Argentina está meio assim, né? Você já começa a perder o valor das coisas. Você acha que aqui está nesse caminho? Não acho que seja. Mas tem indicadores que podem vir a mostrar que o caminho pode ser isso e dar tempo de parar. A realidade brasileira não é a mesma que a Argentina. E por isso, esse trâmite de 20 anos, em relação ao Brasil, inclusive. Nem vou pegar o dólar. Vou te dar um exemplo. Em 1991, a Argentina fez um plano de conversibilidade. Vinculou o dólar ao peso. Um por um. Um por um. Em 94, teve o plano real, que foi um plano da conversibilidade. A Argentina melhorado. E aí, o segredo qual era? Superávit fiscal. Busca o superávit fiscal. Quando o Estado descuida as contas públicas, tudo cai. E aí, em 2003, mil reais era isso aqui. Mil reais, mil pesos. Era mil pesos. Em 2003, 20 anos atrás. Tá, era parelho. Muito parecido. Em relação ao dólar, era um pouco mais caro. Era três reais o peso. O dólar aqui estava quanto? Estava três. 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 Nessa época, três. E na Argentina, três. Tá. Então, era mil reais, mil pesos. 2018. Pode ficar, depois eu pego tudo junto. Não vale nada. Não vale nada, mas não é meu. Então, é uma balinha. Eu trouxe para meu irmão. Mas olha isso aqui. 2018. Ah. Tá. 15 anos depois que mil reais era mil pesos. Mil pesos. 2018. Tá. Mil reais. Dez mil pesos. Então, quanto tempo depois? 15 anos depois. 15 anos depois. Mil reais. Dez mil pesos. Caraca. Tá. Cinco anos depois dessa realidade. Hoje. Hoje. Mil reais. Vem pra cá. Ó. Nossa. O que a gente quer? Caraca. Cem mil pesos. Que isso? Cem mil reais. Esse é o motivo de reais. Essa é a explicação de como você detona uma moeda em duas condições. Primeiro, Banco Central dependente do Poder Executivo. Dá ruim. É o que querem fazer. É o que querem. Segunda questão. Descuida o gasto público. Isso gera a inflação precisar emitir dinheiro. Vou mais longe. Sabe onde que esse dinheiro está sendo emitido agora? Não é mais na Argentina. Não tem mais máquina para emitir tanto. emitirão na moeda, na casa da moeda, o Rio de Janeiro e não pagaram. Era um calote. Um calote. É sério. Eu não tinha nada a ver. Segre, você fala dos mil pesos, mas quanto foi a variação do salário do argentino? Sei lá, mínimo, médio, se tiver nesse... O mínimo estava hoje, por exemplo, são 58 mil pesos. Ou seja, que te dá 500 reais. Um pouquinho mais, 600 reais. E na época do inicial lá? Era muito maior. O mínimo em dólares, na época, quando assumiu Macri, era maior que aqui, do Brasil. Então hoje, por exemplo, está tendo um monte de gente brasileira. Há vens lotados com brasileiros que vão lá, porque é muito barato. Sim. E vou lhes dar uma dica que não sai nos meios. Se o brasileiro foi para a Argentina, lá tem um tipo de câmbio oficial, 226. Você pode vender ao 226, mas não pode comprar. Aí tem que ir no mercado paralelo. Se o brasileiro, ou quando o brasileiro for para a Argentina, se ele pagar com o cartão de crédito brasileiro, o câmbio que eles fazem é quase do blue, quase em 500. Então compensa muito, porque fica tudo pela metade e não precisa ir naqueles doleiros, comprar blue. Tem que comprar o dólar. Imagina. Eu vou para a Argentina e eu levo o quê? Dólar? Dólar se tiver ou reais. Eles pegam também reais. Pegam reais? Uma taxa boa. Mas troca onde? Troca onde? Tem que trocar nos doleiros. Não, mas eu quero o blue. Eu não quero pagar esse dólar. Ele quer na praça. Não quero o dólar. Você pega do taxista. O blue é paralelo. Tem 5 dólar. Não, a Argentina tem 5 dólar. Não, não, mas o blue é o ilegal. O blue é o ilegal. Mas é o que todo mundo usa. É o que todo mundo usa. Sim. É o paralelo aqui do Brasil. Mas o cartão de crédito não cobre o blue. É isso que você está falando. Cobre quase o blue. Em lugar de 500, ele te paga 450. Compensa. Vale a pena usar o cartão de crédito. Vale a pena usar o cartão de crédito para não ter que depender de trocas ilegais. Que situação, né, Segredo? Vive um drama. Que situação, né? Mas você sabe que essa questão da justiça social que você mencionava com o Sami, o socialismo não busca que aquele que está na base da pirâmide socioeconômica suba. Sim. Ele quer que aquele que está em cima desça. Então ele fala, Emílio tem 10 milhões de dólares. Então eu vou pegar o dinheiro do Emílio e vou entregar um dólar para cada pessoa pobre do Brasil. Resolveu? Não. Você entregou um dólar para cada um e tem mais um pobre agora. Eles querem que todo mundo dependa do Estado. Sim. Né? Que é o Estado que é o que vai... Provedor. Mas sem dinheiro não dá. E aí termina nessa realidade. Mas olha o que acontece na América Latina e como está mudando. Eu trouxe algumas informações. Bolívia, esquerda. Não tem mais dólar. Acabou o dólar. O banco mais importante deles, que é o Banco Fácil, quebrou. Não tem mais. Aí Paraguai vai ter eleições do dia 30. Está tentando manter a direita. Vai ser agora, em duas semanas e pouco. Cuba. A ilha, por natureza, do comunismo e do socialismo. Não tem combustível. Com prova da Venezuela, que não tem também combustível. Sendo Venezuela a principal reserva mundial de petróleo. E em Cuba tiveram que suspender as aulas das universidades. E as pessoas trabalham em casa porque não tem como chegar no trabalho por falta de combustível. Isso é o socialismo. Fica uma semana sem luz. Isso é o socialismo. Aí você vê, a Argentina não tem dólares. Agora estão utilizando, inclusive, o Yuan chinês para operações com a China. Porque não tem mais dólares. Então diz que acabou o dólar na Argentina. Acabou, não tem mais. Esse é que motiva o aumento. Não tendo o mercado oficial, não tem fornecimento, o dólar é um bem transável. Oferta e procura. Não tem oferta, o dólar sobe. E aí tem, olha só que interessante, Colômbia. Lembra do Petros? Temos que manter os pobres, pobres, porque senão eles voltam na direita. Isso. Mas com esperança. Isso. Brigou com a base aliada deles, demitiu todos os ministros, voltou a tomar ministros, abandonou a base aliada. Como é que ele vai governar agora sem a base? Tira da base aqui do Lula todos os aliados. Como ele governaria? Não consegue. E o Salvador, que é esquerda, vai pela linha contrária. O Bukele é esquerdista. Sim. Ele colocou o Bitcoin como moeda de uso normal. Sim. E além do mais, tirou os impostos de todas as empresas de tecnologia. Então olha como quando a esquerda vira economicamente à direita, dá certo. Quando a esquerda se mantém nessa questão ideológica, não dá certo. Mas tem eleição na Argentina esse ano. Tem agora em outubro. E aí, como é que tá essa questão aí? Vai perder por... Nossa. Não, então, ele já pulou fora, né? O Fernandes, o bigode. Alberto. O bigode não vai mais. O bigode pulou do cavalo. Então, mas tá dando o cabeleiro? Não, não, não vai. Mas ele é o mais... Ele é o mais... Mais doido. É o Bolsonaro. Será que não é o Bolsonaro? Então, lá, 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 lá. Está bem? A gente não chega na hora. Javier Milei. Então, Javier Milei, ele é meio anarquista. Anarco-capitalista. Meio se você... Não, não. Sim, mas é... Anarco-capitalista. Anarco-capitalista. É. É a definição dele. Sim, mas quando você chega nessa situação, nesse desespero, e com um discurso populista desse, que tudo é mais ou menos fácil... Sim. É, não é fácil, né? Mas a proposta do Millet, entre outras, era vender órgãos no mercado livre. Como é? O que é? O que é? O que é? O que é? É. O Millet é maluqueta. Foi mais longe. Falou, e temos que discutir, não agora, mais pra frente, a venda de crianças. Como assim? Sim, é. Esse cara é muito louco. O que é isso? Eu acho. Ele não tem uma estrutura, e ele critica a política, mas ele negociou com políticos tradicionais. Então, ele tem um futuro muito bom, e ele tem uma preferência muito boa nos jovens, que na época do peronismo era o Che Guevara, agora é o Javier Millet. E ele tem um discurso bom, ele tem uma estrutura intelectual muito sólida, mas ele é agressivo nas formas de falar, e às vezes, se você não estiver de acordo, ele te xinga na frente de todo mundo. Mira só, ele é um figuraço. Não, mas o cara, ele é bom. Ele é muito bom. Ele é bom, é a figura dele. Mas ele tem uma personagem interessante, todo escabelado, cabelo com umas costeletas grandes, enfim. Então, mas ele sozinho, ele é o líder, né? Se ele vai sozinho, sim, mas quando tiver as primárias em agosto, aí vai afunilar. Então, deve ter um candidato do peronismo, que deve ser o atual embaixador argentino-Brasil, Daniel Scioli. Deve ter também um, pelo Juntos Pelo Câmbio, que é o partido do ex-presidente Macri, que aí vai ser o Patrícia Bulge ou Horácio Rodrigues Larreta. O Larreta é o careca. Careca que ninguém gosta dele. Então, mas ele é de Buenos Aires, prefeito, né? É, mas ele é ruim. E tem a mulher, né? A Patrícia Bulge, que foi ministra. Que é tua candidatinha, não é? Ah, lá, ó. É da economia. Atenção, Alexandre de Moraes. Aqui, ó. Alexandre. Tá trabalhando para os irmãos. Ministro. Vai que ministro. Mas eu acho que ela tem uma estrutura boa em termos de, por exemplo, tem piquete, se chama. Ontem, por exemplo, saí da Jovem Bão, fui caminando pra minha casa, na Paulista, metade cortada. Sim, sim. Era um sindicato de educadores. Ninguém falava português bem. Eu, que não sou brasileiro, falava melhor do que ele. E eram sindicatos de educadores. Aí cortaram a metade da Paulista. Então, o direito de manifestar é constitucional. Sim. Mas o direito de ir e vir também. Sim. Então, por que o direito de manifestar peça mais que o direito de eu ir e vir? Porque eles estão trabalhando pela justiça social. Você não tá calçado. E a direita são atos antidemocráticos. É uma coisa bonita. Entendeu? É uma coisa bonita. Só um breakzinho. Por favor, um break pro Reginaldo. A gente continua aqui com o nosso segredo. O Instagram dele é segred.gustavo. Segred.gustavo. E o Twitter, segred.gustavo. E ele tá aqui também na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. O que mais? Falou uma coisa interessante. O quê? Que, de fato, um partido mais de direita salvaria a economia da Argentina. Mas o turismo movimenta muito, né? Tem muito brasileiro indo pra lá. Não dá pra se organizar. Isso não é um movimento que leva dinheiro pra Argentina? Porque tá tão desvalorizado que você acha que não tem caminho? Sim, mas o valor que entra pelo turismo não é o suficiente, por exemplo, para cobrir as necessidades de pagamento de importações. E a situação é tão grave, Sussu, que hoje, por exemplo, uma empresa não pode importar um dólar, sendo que com esse dólar ela exportaria quatro. Então geraria recursos em dólares. Mas não tem esse um dólar. Entendi. E agora, como o governo está de saída, o que eles estão fazendo? Eu não deixo você importar nada. Mas se você pagar, pagar por fora, na alfândega, aí você pode. É, daí tá muito desorganizado. É, a coisa tem que ser bem feita. Por exemplo, que ali na Argentina, os vinhos da Argentina, os vinhos lá de Mendonça, o que o cara fez? Ele tinha os vinhos, não sei o quê. Fez uma joint venture com um americano. Acho que é os caras da batata, é os caras... Tem um monte. É os caras fortes. Hoje é um negócio muito forte, por quê? Porque funciona no capitalismo. Não tem essa conversa, né? Então aquilo é um negócio que na Argentina funciona muito bem e vai para o mundo inteiro. Encontraram uma má fórmula de se fazer dinheiro com um produto. O capitalismo é isso. É isso aí. Você se vira. É isso aí. Eu trouxe uma coisa para o Momento Segred que mostra, vocês falaram do Pinóquio, né? Sim. Pinóquio está na Espanha. Está viajando. Está viajando. Pinóquio está na Espanha. É, Tilara. Emílio, te faço uma pergunta. 13,75 é mais ou é menos que 26,5? Ah, isso eu não sei. É o Momento Segred? É o Momento Segred. Nós escutamos o tempo todo o presidente Lula reclamando a taxa de juros de 13,75. Então eu fui buscar, a gente que gosta de economia, nós sempre buscamos questões do passado para ver como reflete na realidade atual. Sim. E eu trouxe um quadro que podemos compartilhar, se a produção permite. Aí, pronto. Permitiu. Hoje nós temos o Lula reclamando por uma taxa Selic de 13,75% e a inflação 5,79% do ano passado. Isso gera uma taxa real, ou seja, por cima da inflação, de 137%. Mas quando o Lula assume o primeiro governo, a taxa de juros estava em 25%. Sim. No primeiro mês subiu para 25,5, no segundo mês do Copom foi para 26,5 e a taxa de inflação 12,53. O curioso é que em 2008 a taxa também estava 3,75 e a inflação muito parecida, 5,90. Mas o Lula naquele momento não reclamava. Agora, observa o 2005, a taxa de juros era 18% a Selic, a taxa de inflação 5,69. Então, a taxa real, 216%. Mas em todo esse período, nunca o Lula reclamou. Quem reclamava era o José Alencar. E por que não reclamava o Lula? Porque ele controlava o Banco Central. E aí tinha o Henrique Meirelles, que fez um trabalho muito bom, muito competente, mas era dependente do Poder Executivo. Então, é um preço, duas medidas. Durante 2002, desde que assumem 2003 o Lula, até hoje, o Brasil somente teve dois anos de taxas reais negativas. Ou seja, a inflação mais alta que a taxa de juros Selic. No governo 2020-2021 do Bolsonaro. Então, o Lula, vocês mencionam Pinóquio, ele continua mentindo. Naquele momento, a taxa estava o dobro e para ele não era cara. E agora, 3,75%, sim. O motivo é claro. Ele antes controlou o Banco Central e hoje, não. Sim. É, mas é que porque ele precisa de uma justificativa também, né? Sim. Ninguém comparava mais. Então, mas ninguém gosta de taxa de juros alta, né? Ninguém gosta. Isso é fato, mas se você tiver uma despesa pública muito alta, a taxa de juros tem que equacionar para que o dia de amanhã você não tenha uma taxa de inflação elevada. Isso que faz o Banco Central. Para acontecer isso com o dinheiro. Exatamente. Na Argentina, a taxa de juros é negativa em termos reais. Ou seja, você coloca no dinheiro no banco e ele te dá menos dinheiro que a inflação do período. O que a gente faz? Gasta. Eu estou assim. Aumenta a demanda. Você está assim também? Eu estou aqui. Não, agora eu já comecei. O que eu estou gastando... Pingou. Pingou, queima. Porque eu vou falar um negócio para você. Eu vou falar um negócio para você. Aqui a inflação vai subir. Vai. Já está começando. Você começa a ver em serviço. Você começa a ver o cara que vai lá... Vai no supermercado. No supermercado também. Não é nem supermercado. Tudo em milho. É serviço. O cara vai fazer o negocinho. Aí já dá... Era 50, já é 100. Isso. É isso mesmo. Isso. Você entendeu? Era um negócio lá que você fala, quanto que é? Ah, é 50. Agora é 100. É assim. E sem explicar porque é 100. É no serviço que você vê. Você fala, ixi. Mas quando você observa a taxa de inflação, ele te mostra como que está caindo. Está 4 pontos e alguma coisa nos últimos 12 meses, né, Sam? 4 e alguma coisa. Mas aí tem 3 meses que no ano passado teve deflação. E esse mês aumentando a inflação vai puxar ela para cima. Que foi quando mexeu nos combustíveis, né? Sim. E teve um efeito cascado. Agosto, setembro, parece que foi. E se o Banco Central não faz a tarefa, vai ter inflação alta. E aí quem paga mais é baixa renda. Sim. Mas esse eleitor, que é eleitor característico da esquerda, não enxerga isso. Então ele escuta o presidente falando, tem que baixar a taxa de juros. É uma porcaria a taxa de juros. Mas mostrou, inclusive, que com uma taxa de juros alta para regular a inflação, o crescimento econômico não é comprometido. Porque nesse material que eu mostrei, você vê que o crescimento era alto. Claro, tinha o empurrão da bonança internacional. Soja muito alta, petróleo muito alto e tal. Mas, então, o momento segrede busca falar a verdade. 3,75 é menos que 26,5. Queira e goste quem gostar. Aí está. Muito bom. É isso, segrede. Não tenho mais coisas. Se você tem mais coisas. Tem pautas maravilhosas. Se você tem pautas, você fica aqui até amanhã. Se quiser, a gente faz Mi Buenos Aires, querido. Até a 5. O outro dia eu fui cantar Loto. Ah, é? E agora eu vou estar de novo. Opa, o quatrino? Eu vou suplo. Eu preciso ir lá. É sábado? 13 de maio. Suplo vai ser meu convidado. 13 de maio. 13 de maio. Sábado. Sábado, 13 de maio. Vou falar um número aí. Quatrino. 30, 6, 8, 0, 3, 1, 9. Como é que sábado eu não estou aqui? Quatrino é um restaurante. Mas é 13. Maravilhoso. Não é agora. Não, 13 de maio. Eu ia 13. 13 de maio. Mas você pediu... 13 de maio no quatrino, segrede, cantando lá os clássicos. O restaurante é muito bom também. O restaurante é muito bom. É aqui no Jardins, né? É, no Carfreire. O Carfreire. 506. Mas a última vez você pediu Coração Espinado. Claro. E se você me pede, para mim é uma ordem. Vamos cantar? Bora. Uma música espetacular. Então, agora, Coração Espinado. Não é. O cara toca muito. Emociona. A música é boa. O Emílio Coelho, o espanhol, ele foi feito para isso, né? Redutor. Não é? Essa... Para emocionar. Dá uma arrepiada. Mas vai pensar em alguma música e eu faço uma música. Não, eu tenho uma listinha. Tem a lista? Então, você... Não, eu faço umas listinhas, porque eu sou muito fã. Sim. Eu adoro. Luiz Miguel vai estar lá. Luiz Miguel vai estar em Buenos Aires. RBD. Se conseguir em dólares para pagar para ele. Não, ele vai estar lá. Vai pagar com o pessoal morto. Vai estar lá em agosto. Luiz Miguel. Vai pagar com o teu peso aí, o pessoal morto. Luiz Miguel está... Deixa eu ver o que eu tinha separado aqui, ó. Playlist. Eu faço um playlist. Tem no Spotify, Daniel. Eu penso na minha audiência. RBD, Soló, quer dizer, tem silêncio. Quer ver, ó. Deixa eu ver aqui o que eu tinha pensado. Podia que andasse a bando. O que vocês gostam, assim, de... RBD. Ah, tem que ser um... Uli Igrejas. Eu me sinto um passarinho. Uli Igrejas é bom. Uli Igrejas. E o poru. Amigo. Tem o poru na cabeça. Essa é bonita. Ó, na cabeça. Você quer outra? Borbulhas de amor. Vou preparar essa. Borbulhas de amor é boa também. Tem aquela música também que faz o tema do Pabllo Escobar. Do Pabllo... Do Pabllo Escobar. Sim. Que é o tema dele. A música. Hã? Do Narcos. Do Narcos. Era do Los Hermanos. Que Los Hermanos. É. É Los Hermanos. Bom, vamos preparar borbulhas de amor. Você quer em castelhano ou em português? Ó, amarelo. Castelhano. Castelhano. Português é que te ouve. Não. Não. Legenda Adriana Zanotto